Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Super Inspire Professional versão 5.0. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e como sempre, nada foi alterado. Esta versão Professional oferece proteção em tempo real. Ela traz uma nova interface com facilidade de acesso e de uso, e uma redução de 30% do tamanho dos arquivos de definição, o que resulta em melhora da sua performance. Vou agora atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Neste momento, eu apresento um consumo entre 1 a 2 MB de memória RAM. Um consumo realmente muito baixo. Tenho aqui uma lista de links nocivos, e vamos dar início ao teste. Este primeiro, eu acredito que seja um RUG Software. Error Sweeper. E aí adulto comaktu, cripto mesmo. E aí adulto com uploads? E aí adulto comubenосastas são de快iza ou de 32 알아, viram . E aí adulto comammers. 25 minutos com preço In Duty. E aí chwilament, enfim. Aqui vocês já podem verificar Bem, a princípio existia um arquivo de malware na memória Mas agora não existe mais Mas agora não existe mais Este é um falso dispositivo de segurança Relacionado a um banco que tem agências no Brasil E que não foi detectado pelo Super Antispyware E aí E aí E aí E aí E aí Este foi detectado pelo Super Antispyware Como um arquivo de Trojan Vou fazer o escaneamento completo ao final do teste Este também foi detectado pelo Super Antispyware E aí 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 Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Super Antispyware E aí E aí E aí E aí E aí Ao final do escaneamento que demorou 15 minutos e 50 segundos Foi detectado um item de registro e dois arquivos em pastas. Security Center, Adware Vondoo e Trojan Agent. Vou agora remover essas ameaças. Eu vou agora seguir a recomendação do Super Antispyware. Vou reinicializar o computador. Eu logo em seguida vou passar o CCleaner. E eu retorno com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento com Malwarebytes foram detectados 35 objetos infectados. Estrexsoftware Aerosweeper. Adware Agent, Trojan Banker. Adware. Cread Air, Trojan Start Page. Hijack Start Page. E Hijack Search Page. Estes últimos como dados de registro. Vou remover essas ameaças agora. Vou agora reinicializar o computador novamente. E retorno com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro. Foi detectado a presença de um Trojan. Trojan Downloader. A ameaça foi removida. Bem, finalmente agora eu vou fazer um escaneamento com o Norton Power Eraser, o TDSS Killer e a ferramenta Gemer. Já retorno com os resultados do TDSS Killer e o TDSS Killer já retorno com os resultados do Norton Power Eraser. Ao final do escaneamento do Norton Power Eraser foi detectada uma entrada de DNS inválida. Ao final do TDSS Killer nada foi encontrado. E ao final da ferramenta Gemer também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais. O Super Antispyware Pro versão 5.0 não detectou vários dos links nocivos a que ele foi exposto. Precisa melhorar muito a sua proteção em tempo real. Ele pode ser usado como uma ferramenta auxiliar de proteção do antivírus. Mas nunca como único dispositivo de segurança do computador. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog. Seumicroseguro.com O meu twitter é victorh2007 Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.